Grande parte da minha vida eu passei, né, tocando piano de noite, né, em boate, nos inferninhos e tal, e chegando em casa de manhã, de manhã. O que me ajudou muito a compor foi essa beleza do Brasil. Sei lá, eu fui juntando os cacos, né, juntando uma coisa com a outra, meu nome de mulher. Porque é muito, muito, esse negócio dá muito trabalho, o negócio dá conquista, é um anjo, né. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Você fica quando você se apaixona. E aí 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 O que me ajudou muito a compor foi essa beleza do Brasil. Eu incluo a mulher nessa beleza, né, a mulher é uma grande inspiração. Chegando em casa de manhã, né. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto